O que a gente fala é isso aí em inglês, né? Alguém faz alguma coisa certa e você fala É isso aí, né? Parabéns, né? É isso aí, continue assim, né? Ou também, né? Dá pra gente usar de uma forma oposta, né? Alguém fez alguma cagada e você fala Nossa, ó, é isso aí, né, cara? Parabéns, né? Então tem essas duas formas e tem uma interjeição que a gente pode usar em inglês que é muito legal, então não perca esse vídeo até o fim, tá? É muito curto, muito fácil e vocês vão aprender basicamente uma interjeção que é das mais usadas em inglês Bom, é isso aí, né? Então, três palavrinhas em inglês, né? Way to go, tá? Way to go Ou way to go Way to go, tá? Então tem que falar tudo junto, né? Way to go, way to go, tá? Então quando alguém faz alguma coisa boa, né? E você quer elogiar, você fala Way to go Keep going, né? Keep doing that, né? Esse significado, né? Continue fazendo, né? Continue nessa Então, way to go Nice work, né? Ao invés de você falar Nice work You did well, né? Você pode falar Way to go, né? Mas fale assim, ó Com entusiasmo, né? Com entusiasmo tem significado, né? Que a pessoa fez alguma coisa boa Agora, se a gente Se você ver alguém também fazendo alguma cagada Você pode usar o oposto É por isso que way to go, né? É uma interjeição maravilhosa Por quê? Alguém fez uma cagada Alguém quebrou um lápis Sei lá, quebrou a caneta aqui, né? Aí você falou Way to go, né? Tipo Way to go You just broke the pen Way to go Congratulations, né? É esse significado, né? Parabéns Só que é um parabéns Bem malandrinho, né? Aquele parabénzinho Que você Deixa até outra pessoa Sem graça, né? Então, basicamente Tá aqui na tela, né? Way to go Way to go Way to go Tentei falar tudo junto Way to go Eu acho que essa é uma expression maravilhosa Uma interjeição maravilhosa Pra vocês aprenderem inglês, tá? Então, quem tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Logo aqui abaixo E se vocês curtiram também Compartilhe com seus amigos, né? Curtam o canal Sigam o canal Pra mais dicas diárias de inglês, tá? A gente costuma colocar Todas as nossas aulas, né? Das turmas básicas Aqui por alguns dias Então, se por algum motivo Vocês quiserem saber Como funciona, né? O nosso curso completo de inglês Também vai estar aqui O link na descrição Pra vocês adquirirem, né? E também vai estar aqui O link na descrição Do nosso curso completo Então, a gente tem duas opções, né? O curso completo em vídeo Com aulas gravadas E também a gente tem O nosso curso completo Com aulas ao vivo Via Google Meet Então, ambas as opções, tá? Vocês vão aprender demais Vai depender muito Da dedicação de vocês Mas vocês vão ver Que o preço é ridículo Comparado com outros lugares, tá? A gente começa com planos mensais A partir de 89, tá? Ou, se vocês quiserem comprar O curso completo Somente esse mês, tá? Vai estar abaixo De 50 reais Acredito que nos próximos meses Vá subir um pouquinho Acima dos 100 Porque é um curso Com mais de 110 videoaulas, tá pessoal? Então, não posso Também deixar por muito tempo Um preço muito baixo Porque a gente está entregando 3, 4 vezes O que a concorrência está entregando Por um terço Um quarto do preço Então, não vale a pena A gente manter esse valor Mas se vocês também Se vocês chegarem agora Nesse vídeo E querem comprar o curso completo Também está aqui na descrição, tá bom? Thank you so much And I see you next video, guys Thank you